Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal, se inscreva, compartilha e deixe seu like O objetivo desse vídeo é testar o desempenho de jogos durais em 3.2.200G Como se trata da primeira API, os resultados e desempenhos obtidos serve como referência para as demais O jogo de hoje que eles trago foi desenvolvido pela Codewood Studios e publicado em 2016 pela EA Que é o OneRevel 1, tá? A gente vai testar esse jogo inicialmente 900p no alto E vamos embora para o vídeo, tá aí galera, 900p no alto É um jogo de 2016 da Codewood, é um estúdio relativamente pequeno Vamos dizer assim que esse jogo é basicamente um indie, um estúdio pequeno que teve um orçamento baixo E foi apenas publicado pela EA E olha só isso cara, lindão, fala sério velho, o jogo é muito bonito O gráfico dele é realmente assim incrível Vocês viram ali que a gente começou nos 60 quase 900p no alto Eu não vou nem fazer assim muita diferença de preset não Porque como ele consolidou os 60 ali, tá de boa Mas você viu que no momento da animação ele caiu para 50 Então assim, em 1080 eu acho que ele não vai segurar os 60 quadros E assim, é um tipo de jogo, você nem precisa de ter 60 Mas ter um 60 é sempre melhor né cara E diferença de 900 para 1080 é mínima, então assim, não faz nem muito sentido a gente ficar martelando muito nesse caso 1080p Entendeu? E 720 é só quando a gente não consegue realmente ter um desempenho satisfatório de FPS Que é lógico que uma resolução maior é melhor o jogo E olha cara, o jogo é lindo cara, esse jogo é muito bonito Que estilo de jogo é esse? Basicamente ele é um estilo de jogo tipo o Limbo, Inside Ele é um jogo que, assim, o objetivo de você é conseguir vencer o próprio cenário Você tem um cenário como inimigo, então assim, você tem vários obstáculos que a gente tem que tentar lidar com eles da melhor maneira possível E para passar desses obstáculos, a gente tem puzzles, você tem quebra-cabeças E o gráfico dele impressiona cara, a questão da nitidez mesmo de qualidade gráfica Vocês observam ali que o jogo, tá vendo? Ele é mais cadenciado, ele não é um jogo muito frenético E assim, ele é muito gostosinho de jogar cara, dá prazer de jogar o jogo, ele é muito bom Muito bom mesmo, eu assim, super recomendo esse jogo Tem um gráfico sensacional, e assim, ele tem vários puzzles, né? Você vai ter que, tem vários quebra-cabeças pra você passar de uma região pra outra E observam também que ele tá em inglês, né? Ele tá em inglês Mas isso não é um problema, porque é um jogo que basicamente você não tem nem diálogo É um jogo mais interpretativo, né? Igual o Limbo, o Inside, você não tem diálogo no jogo É um jogo tipo um teatro-mudo, é um jogo basicamente interpretativo Então não tem muito problema ele ser inglês Você não tem, assim, cutscene, fala, nada disso, então bem tranquilo Ele ser inglês não é um problema E você tem que descobrir como ultrapassar os cenários, como vencer esses obstáculos Basicamente é isso o jogo, mas ele é bem divertido, ele é bem desafiador Porque ele começa fácil e depois vai se tornando cada vez mais difícil, né? A diversão dele é isso, é esse desafio que você tem pra transpor os obstáculos A aprender a lidar com as adversidades Cara, eu gostei demais do jogo, eu acho ele um jogo incrível Esse jogo ele é bem baratinho, esse jogo, você tem uma ideia, é sem promoção, sem nada Ele é R$20,00, R$30,00, que não é tão baratinho assim, mas também não é caro para um jogo, né? Principalmente da EA, que a EA geralmente, a EA não brinca não A EA é uma das empresas que mais cobra caro da gente, mas assim Nas promoções vocês vão conseguir comprar esse jogo por R$15,00, R$10,00, então assim, vale muito a pena E ele tem também um level 2, né? Que a gente vai trazer também para o canal Um level 2, ele já é um jogo também que não é tão caro, né? É um jogo mais recente, porém ele está na faixa dos R$20,00, R$25,00 Nas promoções você consegue comprar os dois por R$30,00, R$25,00 Então vale muito a pena, cara, vale muito a pena mesmo E é um tipo de jogo light, gostoso de você jogar, não te cansa Você sabe quando você está com a mente cansada, você precisa de uma coisa para relaxar É um tipo de jogo interessante Eu curto, cara, esse tipo de jogo Eu com certeza vou zerar esse jogo na APU E o Unlevel, tanto o 1 quanto o 2, ele está disponível através do Origin Access Pagando R$110,00 por ano, vocês têm acesso a um catálogo bem interessante de jogos Onde vocês vão ter praticamente todos os Fifas, todos os Battlefields Todos os Mass Effects, todos os Dead Spaces, os Unravels Eles vão ter praticamente todos os Need for Speeds Assim, na minha opinião, o Origin vale muito a pena Porque R$110,00 por ano dá menos de R$10,00 por mês Você ter essa pancada de jogo, vale a pena, cara Vale a pena, super vale a pena Eu acho que, eu recomendo, tá bom galera? Eu vou fazer até por aqui só, não vou estender muito esse vídeo É só para vocês terem uma visão do jogo Ele também conta a história, assim, de uma idosa, meio depressiva A história dele é interpretativa, mas é bem interessante O gráfico, como vocês observaram, é animal Eu vou parando por aqui, um vídeo rapidinho, tá? Só para realmente mostrar o jogo Ele está cravadão nos 64, ele está fazendo ali, ó 8.6 de memória, vai rodar tranquilo com 8GB Vocês não precisam se preocupar com isso CPU em 40%, extremamente tranquilo e tal Que gargala ali Seria a Vega, mas ele está cravadão nos 60 Parece que eu travei o frame time Tá? Está muito estável E é isso aí Eu recomendo esses 900p 1080, ele vai fazer abaixo de 60 De forma desnecessária Ele não vai ter tanto ganho, assim Nem de qualidade gráfica e muito menos de desempenho, tá bom? Um abraço a todos, abençoe a vida de vocês Até a próxima, pessoal Valeu!